Muitos países gastam rios de dinheiro com despesas relacionadas ao espaço. A cada dia que se passa, mais aumenta a corrida pela tecnologia do mundo. Algumas delas tão impressionantes que chegam a nos surpreender, que é o caso do sol artificial criado pela China. A máquina, batizada de Tokamak, supercondutor avançado experimental, tem como objetivo criar energia limpa, sendo muito semelhante a uma estrela. O novo sol criado pela China custou aproximadamente 5,3 trilhões. Porém, por essa semana, o sol artificial criado pela China fez algo inesperado. O reator quebrou seu próprio recorde, ficando 10 vezes mais quente que o próprio sol. O reator sustentou essa temperatura por longos 17 minutos. Esse ainda é um projeto experimental, que está em andamento e pode evoluir com o passar dos meses. Mas, por mais que seja algo surpreendente, isso não é tudo. Dessa vez, a China foi muito mais além e criou uma lua artificial. Desde 2018, a China estava com um plano que, para a maioria das pessoas, parecia algo impossível. Esse plano visava lançar uma própria lua artificial, para substituir a iluminação urbana e reduzir os custos de energia elétrica. Parece até mesmo ficção, mas essa semana a China anunciou que tudo isso vai se tornar realidade. Ou melhor dizendo, já tem se tornado, mas de uma forma diferente da que vimos agora. Como assim? Acompanhe esse vídeo até o final, pois é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Mussato e você é muito bem-vindo aqui no canal. Se gostar do vídeo, já deixa o seu like. Se não for inscrito, corre aqui e já se inscreve. A cidade chinesa de Chengdu, em 2018, estudava substituir seu sistema de iluminação pública por uma lua artificial. Um satélite com o formato da lua estava sendo pensado para ter até oito vezes o brilho da lua real, refletindo parte da luz do sol, como um grande espelho. A inovação foi anunciada pelo presidente do Instituto de Pesquisas de Sistemas Microeletrônica, Ciência e Tecnologia Aeroespacial de Chengdu. Segundo especialistas, o raio de alcance da nova lua pretende alcançar um diâmetro que varia entre 10 a 80 quilômetros. A nova lua poderá economizar 170 milhões de dólares para a China. Esse ano, 2022, três luas serão lançadas, consolidando uma nova tecnologia de iluminação pública. Porém, tudo isso não para por aí. Esse é apenas um projeto relacionado à lua. Porém, existe outra lua artificial criado pela China essa semana. Essa nova lua tem um objetivo um pouco diferente da que vimos anteriormente. Os pesquisadores chineses desenvolveram uma instalação que pode simular a gravidade da superfície da lua. Basicamente, a lua artificial será uma câmara a vácuo, que usa um poderoso campo magnético para recriar o ambiente de baixa gravidade. Em alguns meses, o projeto será terminado. Uma vez lançado, o simulador fará com que a gravidade desapareça durante o tempo que quiser. No entanto, há um inconveniente. A estrutura vai ter apenas 60 centímetros de diâmetro. E isso é bem pequeno. Definitivamente, não há espaço suficiente para caber um astronauta. Curiosamente, a instalação foi parcialmente inspirada por pesquisas anteriores, conduzidas pelo físico russo, Andrew. O físico conseguiu levitar um sapo com um imã. O experimento rendeu para Andrew um prêmio Nobel de Física. Um prêmio satírico, dado a pesquisas científicas incomuns. Foi a partir dessa experiência que os cientistas passaram a investir em uma câmara de antigravidade. E isso é mais um indicador de como a corrida internacional renovada de volta à lua está aumentando em grandes proporções. E aí, o que você achou da ideia da China? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Será que futuramente todos nós teremos um novo sol e uma nova lua artificial? Bem, do jeito que as coisas estão, eu não duvido de nada. Mas, coloca aqui a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.